Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, galera, eu vou te perguntar. Dessa vez aqui, mais um abraço aqui do Chokoshi. E você conhece a nossa storyzinha, né, cara? Sim, cara. Vamos lá pra mais um. E bora lá, né, mano? Exato. E galera, a cara da gente pedir pra vocês deixarem aquele likezão. Não se inscrever aqui embaixo no canal. Ah, isso vai ser muito importante. E também, cara, se posicionar um membro aqui do canal, né, cara? Com certeza. Quem puder se tornar um membro vai ajudar demais ter acesso a mais de mil vídeos exclusivos do canal de forma antecipada. Então, vale muito a pena a todos aí que são membros do nosso canal. Só agradecer. Muito obrigado. Cara, vamos lá. Exato, né, cara? Foi muito impressionante. Essa foi incrível que você me pediu. E sim, cara, manda aquela chinesinha então. Let's go! Tá, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Chegaram dando hit-a-kill, filho. Ah, não é tão muita coisa, não. Tá, vamos. Tá, vamos. Ah, é, é, tem o Battle Royale, né? É. E eles não tão aí, né? Porque ele caiu lá. É, eu ia falar, quem sai pôr as suas fichas? Mas, cara, sinceramente, nem eu lembro os poderes de HD que tá aí, mano. Ah, eu também não. Tá, vamos. Tá, não funciona. Tá, não funciona. Olha só. Será que ela tá nas protagonistas também? Eu não sei. Nossa. Ela falou, se ele lutasse quantos adversários aí, ele provavelmente ganharia, porque ele é roubado, né? Mas eu não sei, eu acho que o Prota consegue, mano. Então, eu talvez, vamos esperar pra ver, né? Mas se ele não conseguir, vai ser interessante também, né? Vai. Vai. Tá tendo uma lembrança aí. Não. Tá tendo uma lembrança aí. Que isso? O cara matou a gravidade Ah, ele foi parar ali, ó Ali é onde o Esse mudão do lado É, então Peraí, mas o cara acabou de matar a gravidade, mano O que você vai dizer sobre o cara que mata a gravidade, mano? Ah Muito bom Muito bom Não traduziu ele, né? Nunca traduz as classes, não Não é de hoje que não traduz Não Às vezes eles colocam o nome, mas eles não colocam o que faz, tá vendo? Não Acho que é meio que, tipo assim, dá pra você supor, né? Acho que ela não vai deixar eles irem, não Fica sem pressão também, ó É, vamos ser sinceros, né? Azedor, pau da rabiona, né? Tá Vícuda Saved, hein? Tá É, esse cara nem sabe que ele dá tanto foco que ele vai sobreviver Tá Tchau 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 Ah, quem tá vindo Já traz o inimigo pra ele, tá ligado? É foda, né? Pois é Já era Se tem o limite, a gente já não descobriu, tá ligado? Então Se existe algum limite Carregar ele Na verdade, o que voto? Eita porra, puxou duas bloques? Puxou Essa daí tá pra votar respeito, hein, mano? Morreu esse cara Essa é aquela que tá caçando, né? Ou não? É, né? Eu acho Acho que é Posso ter enganado Mas se não me engano é assim Lógico, pô Não é que é do nada A coisa forçou eles Vai fazer o quê? É que ela não tava lá pra ver Essa parada acontecendo, né? Mas ela tá ciente, Ana Mas eu acho Ok? Isso é Sua Ah, ele é tipo o Bungo Stray Dogs É Livre Ele vai um pouco na frente, né Eu morri É, as pessoas não estão melhores Caramba, ele nem esperou, mano Mano, esse cara ficou, né Desde ter um ele tá aí, mano A gente falou, ah, esse cara já não aparece mais não O cara tá firme e forte, mano E aí Cara, o domínio dele, cara É, na Jujutsu, mano O domínio dele, expandiu o domínio Então Ah Boa classe dele, hein, mano Ela mentiu, enganou Caramba, olha ali, porque eu poderei que tá sendo aí Caramba, olha ali ó, que eu poderi que tá sendo aí Caramba, olha lá Caramba, olha ali ó Olha, desintegrou, cara Nossa Seu gato também faz isso, mano Faz, faz, igualzinho Os outros soltam fogo, a irmã soltam raio É uma mistureba, né? Então ela tem os poderes dela também e não é daí É igual do protagonista, é vir de outro lugar Não Não Mano, o pessoal não tá nem aí, né? Só sala é um vinagrão do outro, pá Quem? Eu não entendi direito o que tá escrito Falou o nome Toma Levou Nossa, mano Matou um desgatando dela Matou os dois, olha lá Olha o desespero Cara, ela tomou o exato que ela falou Ela não falou que ela gosta de ver gente que se acha mais forte E fica desesperada quando encontra alguém mais forte que ela Que ele, no caso, né? Que ele falou pros caras lá Tomou a mesma coisa Olha É, essa daí é a que tá a vinagrão É, a que invoca os dragão Cara, essa invoca tudo nisso O metralhador É isso, é Nossa, olha a guerra, mano Ah, cara Mas eu vou te falar pra você Não é como se também O sábio fosse muito cuzão Tipo, é Óbvio cuzão Mas, tipo assim Ele deu tudo isso pra eles, tá ligado? Agora ele tá meio que tirando, né? É Mas todos os poderes que dele esteve Vem do sábio, né? E eles tiram nossos protagonistas E nossas Nossas duas protagonistas, né? A menina também é o poder dela Vem da família, né? Sim É, aí todo mundo fica Né? É Com o pé atrás Geralmente Muita gente escondeu o poder, né, mano? Lógico Muita gente escondeu o poder, né? O que é isso? Necromanciou? O que é isso, velho? Necromanciou é legal mesmo, mano Caramba Larápia, mano Arrancou a armadura dela, né? É um ataque moral, né? Exato Para ela ficar, né? Mano, o problema é que, tipo, tá com muita gente da sala e eu não conheço a maioria Ah, não, mas é só para a gente ficar vendo umas açãozinhas, umas mortes mesmo, não Não, eu acho que o anime nem é para isso, nem é para eles querem conhecer, porque não tem tempo para esses caras Então A gente vê um ou outro ali, tá ligado? É exatamente isso que eu ia falar, porque, pô O pessoal dessa classe aí não dá, mano Já era, filho Então, pô, essa daí é popstar, né? Um bagulho assim Uma estoura Ah, tá É, ele abriu a porta, né? Daí Acho que a coisa, a mana, tá saindo aqui, lá É, é isso mesmo Só corre, mano, né? Não tem o que fazer muito, não Mas perto ele que está correndo Não, sinceramente, eu saia voando, velho Foda-se, vamos embora daí, mano Sai desse lugar, mano Esquece a parada de ser sábio O problema é que a sábio vai atrás dele, né? Será? Será? Lembrou de mob isso daí Que nem Pronto Easy Easy É que ainda, mano Ele é bem benevolente nesse sentido, né? Tipo Ele pode, tipo Derubar um cara É, tipo assim Com várias porradas Uma só, né? Pode Ele sempre dá uma só A gente viu no começo do anime Ele, ah Seu perna Aí o cara parra Seus olhos Aí o cara perde os olhos Aí ele vai perdendo de pouco em pouco Tá ligado? Tá É, mas foi ela que fala Ah, eu queria trocar Tá ligado? É ingrata, né? É É, você daí Só ia ter força A longa distância, né? De perto Ah Cara Mano Ela podia puxar a Nuke, né, mano? Podia Olha isso, mano É, vamos começar a botrar ele, mano É, mano Acho que ela sumonou uma Nuke mesmo Sumonou uma bomba mesmo Ah, cara Você já vai morrer, mano Tá ligado? Você, mano Puxa uma Nuke Puxa uma... É, o famoso Que é um peido Pra quem tá cagado, né? Tem aquela É, de hidrogênio Puxa uma maluca, tá ligado? É Pô, legal esse EP, velho Gostei, mano Foi bom Foi bom mesmo Curtiu também, mano Então E é isso Vamos aguardar Não sei se o próximo já é o último, mano Mas, né? Sim É isso, né, rapaz É isso no coração Pedir pra deixar aqui Muito obrigado E valeu Falou Falou